Olha a quantidade de merra, olha a quantidade de merra, ouve os merra aí, olha a merra, aqui é o lugar, as trinca-ferras estão lá embaixo, isso aqui é as bicicletas que nós íamos pedalar, os carros. Olha os pés de laranja, espera aí, os pés de laranja, propriedade do meu amigo aí. Olha as merra, olha. 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 Olha.